Vão começar as cantigas Já sai o fado minhoto E agora sai um beirão Já sai o fado minhoto E agora sai um beirão Boa tarde, multidão Que eu vim ao cimo da serra Boa tarde, multidão Que eu vim ao cimo da serra Que prazer é hoje estar A pisar palco nesta terra Vai ser entre pai e filho Que se vai cometer guerra Vai ser entre pai e filho Que se vai cometer guerra Viva povo desta terra Boa tarde, lindo povo Viva povo desta terra E aqui no cimo da serra Boa tarde, rico povo Trago um abraço pra vós Do mais velho ou mais novo Há uma estrela no céu Olhai de que noite dá brilho Há uma estrela no céu Assim canta o Amadeu Olhai de noite dá brilho É bonito cá na terra Cantar o pai e o filho E é bonito cá na terra Cantar o pai e o filho E o meu coração dá brilho Neste nosso Portugal E o meu coração dá brilho Neste nosso Portugal Aquele pra se bater com o filho Vai ter que dar ao pedal Aquele pra se bater com o filho Vai ter que dar ao pedal Neste nosso Portugal E eu vou-lhe dar que fazer Neste nosso Portugal E eu vou-lhe dar que fazer Que eu às vezes até nem queria Mas vou-lhe dar que fazer Que eu às vezes até nem queria Mas vou-lhe dar que fazer Mas nisto dá-me prazer Hoje este povo ver Oh povo que esteja à roda É bonito cantar faz E este fadinho de moda A boca do Luís escutei Até nem fiquei feliz Disseram que eram mais novos E o mais novo é o Luís Que canta hoje na ouvida Devagarinho lá vai E é um orgulho Luís Estares a cantar com o teu pai E é um orgulho Luís Estares a cantar com o teu pai E a minha cantiga lá vai Sem me meter em sarilho Que eu quando subo ao palco Não há capai nem há filho Que eu quando subo ao palco Não há capai nem há filho Parceiro de profissão Para isso cheguei aqui Vim hoje cantar à ouvida Que é o que se diz pra aí Vim hoje cantar à ouvida Que é o que se diz pra aí Agora vou perguntar Que a minha cantiga é assim Neste palco a cantar Diz-me o que tu queres de mim Neste palco a cantar Diz-me o que tu queres de mim Ele não é homem ruim Ele não é homem ruim É cantador afamado Ele não é homem ruim Eu vou-vos dizer assim É cantador afamado O que eu quero Luís É que tu cantas o falo Olha eu vim para o teu lado Hoje sei já que calhar O Luís entrou em palco Só para me derrubar Mas eu tenho mais idade Se é aquilo que eu vejo Lá diz o velho de Itál Que o velho tem mais traquejo Oh Luís volta pra frente Hoje aqui neste lugar Eu parei ele estar mais fraco Pois eu todo dia a trabalhar O que é que ele está para falar O que é que ele está para falar Que é tão bom este momento Que me pôs a trabalhar Mas eu não dei rendimento Que me pôs a trabalhar Mas eu não dei rendimento Porque o raio é patrão E anda de lado pra lado E o que é que faz um patrão Sem ter um bom empregado E o que é que faz um patrão Sem ter um bom empregado E eu dou conta do recado Meus amigos a trabalhar Meus amigos a trabalhar Por isso é que o Luís Ele hoje está a falar Olhai de quem ele trabalha Hoje aqui vos digo eu É sempre bom ser mandado Com um patrão Com um patrão como eu O Luís trabalha bem E não é uma fraca res Ele às vezes diz ao patrão Quero o dinheiro ao fim do mês E lá vou eu outra vez E lá vou eu outra vez Cantando à minha maneira Às vezes este patrão Cai na minha ratoeira Que se não for eu a trabalhar Que se não for eu a trabalhar O dinheiro não cai na carteira O dinheiro não cai na carteira Se não for eu a trabalhar O dinheiro não cai na carteira Ainda vai levar mais esta Que eu não vim pra aqui dormir Que estamos no mês de agosto Às vezes dá vontade de rir Com tanto trabalho que há Até me posso despedir E até me posso despedir Nada eu cantei demais Que às vezes chegou ao fim do dia E já fiz horas a mais Que às vezes chegou ao fim do dia E já fiz horas a mais No centro dos arraiais No centro dos arraiais Olha o que vos digo eu O Luís escuta bem E o cantador Amadeu é Agora daqui a pouco Eu não vos digo que não Eu já fico reformal E eu passei a patrão Oh depois é que eu quero ver Meu coração dá um ai Quando ele precisar Olha ai da ajuda do pai Ai é que eu quero ver Seja de verão ou de inverno É assim que agora se usa Mas este povo moderno É assim que agora usa Mas este povo moderno Para ele vai ser um inferno E vai ser o que calhar Para ele vai ser um inferno E vai ser o que calhar Que é quando ele for mais velho Respeto com o velho no lar Que é quando ele for mais velho Respeto com o velho no lar Só para não vir para as cantigas Tentar de me chatear Só para não vir para as cantigas Tentar de me chatear Mas eu gosto de cantar Mas eu gosto de cantar Ele está a ser verdadeiro Mas eu gosto de cantar E hoje aqui neste lugar Gosto de ser verdadeiro Tenho que explicar Tenho que explicar Tenho que explicar Ao povo deste terreiro Que olha que é o meu Luís Tu lá não vais ter dinheiro Tu lá não vais ter dinheiro Eu até caio no coelho Se calhar ainda vais precisar E é da reforma do velho Olha este é para ti Olha este é para ti Meu novato afamado Olha este é para ti Meu novato afamado Vamos ver o meu Luís Se eu chego a reformar E eu já estou acomodado E oh que coisa tão feliz E eu já estou acomodado E oh que coisa tão feliz E oh meu povo do terreiro Olha aí o que diz o Luís Se eu precisar da reforma Às vezes até sei cantar Que é essa mesma reforma Que te vai pagar o lar Que é essa mesma reforma Que te vai pagar o lar Está com asa a terminar E eu nem digo o contrário No nosso fado beirão E eu queria ver o canário E no nosso fado beirão E ele nem vai dizer que não E eu queria ver o canário O fado é extraordinário Não me arranjas um sarilho O fado é extraordinário Não me arranjas um sarilho Quando canta o canário Quando canta o canarinho O beirão este fadinho Contra o pai e contra o filho Canta agora o canarinho Este bonito fadinho Contra o pai e contra o filho Vou olhar para o menino Cânticas eu sei a isto Vou falar para o menino Cânticas eu sei a isto Vou falar para o menino Cânticas eu sei a isto Tanto a pagar Que te vão fazer o mesmo Mas eu não tenho-me um cesto Olha isto é assim Canta o amigo canário Não trouxe a minha pistola Põe-te em a pau oh canário Que eu meto-te na gaiola Que eu meto-te na gaiola Eu meto-te na gaiola Só para me divertir Elogiaste-o Luís E se vai ir a seguir Elogiaste-o Luís E se vai ir a seguir E se vai ir a seguir O povo até se vai rir Coisa que a mim me pertém Deixem-me dar um abraço Ali ao Miguel de Resende Foi o melhor violinista Que passou na beira alta É tocadores como ele Hoje que a nós faz falta Com esta vou terminar Olha eu não estou com frio E um abraço ao Zé Paiva E dou outro para os teus dias Viestes-me visitar Viestes-me visitar Homem de alto gabarito Ainda estiveste A comer um bom cabrito A comer um bom cabrito Dizem-me visitar Dizem que eu que sou fracote Fados de alto gabarito Isto 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 aqui é que é bonito Dizem que eu que sou fracote Já não me bastava um Vem pra aqui outro velhote Já não me bastava um Vem pra aqui outro velhote Defenderem-se um ao outro E o que é que virá depois Saí-de do palco e-de Juntei-vos pra aí os dois Que ainda há dias ali ouve Olha uma chega de bois Que ainda há dias ali ouve Olha uma chega de bois Nem o deixo pra depois Que eu canto devagarinho Vai um boi da beira em alta Marrar com touro do minho Vai um boi da beira em alta Marrar com touro do minho Tem juízo rapazinho E insistes no mesmo erro Tem cuidado rapazinho Existes no mesmo erro Ao teu pai chamas velhote Ele é que te deixou dote Antes de boi ao bezerro Chamas ao teu pai velhote Ele é que te deixou dote Antes de boi ao bezerro Quando dois bois vão lutar É uma velha tradição Quando dois bois vão lutar É uma velha tradição Luta e vence o mais forte Desde o sul até o norte É assim na nossa nação Vence o mais forte Desde o sul até o norte É assim na tradição Agora já me retiro Que eu não estou aqui de graça Vai-se embora Ao canarinho Que sendo um touro do minho Estes são da mesma raça Vai-se embora Ao canarinho Que sendo um touro do minho Palmas pós da mesma raça Meu coração está em branca Meu coração está em branca Tenho de me ir embora Obrigado Ao povo do arreal Está chegando a minha hora Obrigado ao canário Meu coração Meu coração está em branca Meu coração está em branca Mas eu e mais Eu e mais o Luís Somos os da veira e alta É isto que nos faz falta A cantar a desgarrada É isto que nos faz falta A cantar a desgarrada Veio aqui o Miranda Que estava ali naquela banda Acabar com esta tourada Veio aqui o Miranda Que estava ali naquela banda Acabar com esta tourada Boa tarde minha gente Canto porque tem que ser Canto à vossa maneira Nem sei se disso vou saber Mas o que nos fizeste aos dois Quero vos agradecer Quero vos agradecer Quero vos agradecer Dizendo muito obrigado Sem ser a moda do minho Mas sendo a moda do fardo Sem ser a moda do minho Assim tão devagarinho Mas é a moda do fardo E desver o resultado Na praia que há as docas E desver o resultado Que na praia que há as docas Quem acaba com esta touradas Olha aí são as vacas chocas Quem acaba com esta touradas Olha aí são as vacas chocas Vamos ter de terminar Mas foi um bom bocadinho E agradecer ao Miranda E também ao Canarinho Dá-lhe uma salva de palmas Que são dois artistas do Minho E vai-se embora Luís Do distrito de Viseu Conhecido vagamente Por filho do Amadeu Conhecido vagamente Por filho do Amadeu Mas no distrito de Viseu São as cantigas que eu faço E desde o meu coração Com vós levai um abraço E diz no meu coração Até outra ocasião E com vós levais um abraço Mas mais daqui a pedaço Eu também vou terminar Mas já daqui a pedaço Eu também vou terminar Deu-te um abraço Reina paz e alegria Adeus a rapaziada E acabou a desgarrar Reina paz e alegria Adeus povo que estáis à roda E este povo anda na moda E adeus até o outro dia Uma salva de palmas para os tocadores Muito obrigado Aplausos Aplausos